Você sabe como cuidar do planeta economizando água? Preste atenção nas dicas. Fique de olho, hein? Feche a torneira quando estiver escovando os dentes e quando tomar banho. Na hora de fazer aquela espuma, peça para a mamãe fechar o chuveiro e só ligue quando estiver terminado. Assim economizamos a água do planeta. Tchau, até a próxima!